Vê Brasil Central, na TV Alego e também pelas rádios Brasil Central AM e FM e ainda pelas redes sociais. Oportunidade única de você se informar melhor sobre os candidatos a prefeito de Goiânia. Até lá! De volta com o TBC Esporte, agora vamos de gols da 15ª rodada, porque teve clássicos no sábado. Em São Januário, Caio Tenório fez bela finta para entrar na área e cruzou rasteiro para Tales Magno abrir o placar para o Vasco. Porém, o Flamengo buscou empate com Léo Pereira, que completou de cabeça após cobrança de falta de Diego. A virada rubro-negra veio com Bruno Henrique, que foi lançado, venceu disputa com o goleiro Fernando Miguel e balançou as redes. Vasco 1, Flamengo 2. No Allianz Parque, Reinaldo cobrou pênalti forte no alto para abrir o placar para o São Paulo. O tricolor ampliou nos acréscimos quando Igor Vinícius foi lançado na área e rolou para Vitor Bueno completar para as redes. Palmeiras 0, São Paulo 2. No Couto Pereira, Coritiba e Fortaleza criaram chances, mas empataram sem gols. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Grêmio. Marinho, cobrando pênalti de cavadinha, fez o primeiro. Após jogada de Pepe, que rolou para a entrada da área, Diego Souza empatou em chute rasteiro. Porém, Marinho fez mais um de pênalti, desta vez batendo rasteiro no canto e deslocando o goleiro Vanderlei. Santos 2, Grêmio 1. Também de pênalti, Nenê garantiu a vitória por 1x0 do Fluminense sobre o Bahia, no Maracanã. Na Ilha do Retiro, o goleiro Luan Poli errou a saída e mandou nos pés de Honda. O japonês esbanjou categoria e acertou o belo chute para fazer o primeiro do Botafogo. O fogão ampliou quando o zagueiro Canu deu bela assistência para Caio Alexandre soltar a bomba na área. Na etapa final, após cruzamento da esquerda, Thiago Neves cabeceou para as redes. Esporte 1, Botafogo 2. O Corinthians saiu na frente do Ceará com o chute de Léo Natel do bico da grande área e um frango do goleiro Fernando Pras. A bola passou entre as pernas. Após cruzamento rasteiro da esquerda, Gil mandou contra o patrimônio e empatou para o Ceará. O vozão virou em cobrança de pênalti de Fernando Sobral, que bateu no meio do gol. Ceará 2, Corinthians 1. No Beira Rio, vitória do vice-líder internacional. Após cruzamento da direita, o artilheiro Thiago Galhardo cabeceou no cantinho e marcou seu décimo terceiro gol no Brasileirão. Após bate-rebate, Heitor lançou para a área e Abel Hernandes cabeceou por cima do goleiro para fazer 2 a 0. Carlos Eduardo arrancou pela direita, levou até a linha de fundo e cruzou para Renato Kaiser, cabecear no cantinho e diminuir. Fim de jogo, Inter 2, Atlético Paranaense 1. Hora de conferir a classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, o Atlético Mineiro, em segundo internacional, seguido do Flamengo com 27 pontos. São Paulo é o quarto com 26, Fluminense quinto com 24, mesma pontuação do Santos. A gente vê o Atlético Goianiense em décimo segundo com 18 pontos e o Goiás lá na lanterna com 9, gente. Exatamente, o Goiás ainda com 13 jogos a menos, amanhã já começa a compensar esses jogos atrasados. Tem o Flamengo no Maracanã 18 horas. Nossa, que jeito de compensar, né? Que jeito de compensar. Flamengo, São Paulo e Grêmio. Flamengo, São Paulo e Grêmio é o que o Goiás precisa para colocar os jogos em dia. Que jeito. O Campeonato Brasileiro é assim mesmo. É, gente. Não tem jogo fácil, não. E a gente vai se despedindo. Hoje, abraço para alguém que vocês têm em especial, fora os filhos, que a gente já falou aqui. Faltam dois filhos meus, viu? Quero mandar um abração, um beijão. Além da Rafaela, está aqui. E o Davi e a Laura, né? Lá em casa é a grande família. Eu vi a... Beijo para eles e para a Julieta. Eu vi a Rafaela Nascita, maior que o Rafael, já. Pois é. Você está ficando velho, viu? Pois é. Boa noite, galera do TBC Esporte. Primeiro Feliz Dia das Crianças a vocês do programa. Me chamo João Batista, apelido Piauí. Abraçando aqui também o Reginaldo, do Paraíso Verde, lá do SEASA. Todos os trabalhadores do SEASA que acordam cedinho para garantir nossos alimentos, né meninos? Isso aí. Então a gente se despede hoje. O programa estava muito bom, mas amanhã a gente volta com tudo para você. Um saco com a vitória do Vila, né? O presidente Jair Bolsonaro vai ficar mais...